Você, gosta de edições estilo blogueirinha? Quer ter um feed perfeito com fotos incríveis que as pessoas vão olhar e falar eu preciso seguir esse perfil? Então fique ligado, no vídeo de hoje eu vou ensinar como ter esse efeito estilo blogueirinha e o melhor, tudo grátis. Bom gente, e o vídeo de hoje são sobre os presets, presets cada um fala de um jeito. Mas nada mais é do que um conjunto de edições que você transfere para a sua foto e não precisa alterar praticamente nada que sua foto já está pronta. Eu vou mostrar para vocês como aplicar esses presets e onde achar esses presets de grátis. Então eu estava fuçando no Instagram procurando inspirações de fotos e tudo até que eu achei um Instagram de presets. Aí eu dei uma olhadinha, vi que eram presets de graça. Esse Instagram chama JB Presets que é da Júlia e da Bruna. São duas meninas que elas fazem os efeitos e disponibilizam para todo mundo. Esses presets ficam no Google Drive então é só você baixar. Lá tem vários, gente. Tem centenas de presets. E aí elas sempre colocam o antes e o depois para você ver como que fica o efeito. Bom, tudo que você precisa fazer para instalar esses presets A primeira coisa é baixar o Lightroom Eu não conheço outro aplicativo que tenha como exportar essa foto e colocar os presets. Eu conheço só esse. Mas ele é de graça. Você baixa ele e aí você vai no Google Drive vai lá, escolhe o seu preset. Gente, isso é muito teste. Você vai ter que baixar vários para ver qual que você se identifica mais. Mas você baixa lá vários. É uma foto em formato de DNG Essa foto você exporta no Lightroom e aí você consegue copiar todas as configurações da foto e transferir para a foto que você deseja editar. Basicamente é isso, gente. Você pode fazer algumas alterações se você não gostar de alguma coisa. Isso é a critério seu. Eu utilizo um preset que eu não edito nada, gente. Eu só aplico ele e já acho que fica perfeito. Foi assim, foi difícil achar ele. Como eu disse, você tem que ir fazendo testes. Esse que eu achei, ele é mais leve. Ele não altera tanto as cores porque os outros que eu estava testando ele deixava meu ruivo muito estourado. Era um laranja muito estourado, um vermelho muito estourado e eu não gostava. E como eu sou uma figura pública, digital influencer e tal, eu tenho que deixar a cor, por exemplo, do ruivo natural. Se eu estou divulgando uma tinta, eu tenho que deixar natural. Não posso ficar alterando. Então, esse preset que eu achei, ele é para realçar a cor. Eu vou deixar aqui o que eu estou usando. Vou deixar também o Instagram das meninas. Elas têm presets pagos, elas fazem sorteios. Então, vale a pena seguir e acompanhar elas. Eu vou deixar aqui também outros Instagrams e outros presets grátis. Elas que são as maiores, elas têm mais de 100 mil seguidores e tudo. Mas existem outros perfis que também fazem e disponibilizam para o público. Vou deixar tudo aqui para vocês conferirem. Gente, o preset é a coisa mais incrível. Às vezes você não dá nada para aquela foto, você olha e fala... Ai, eu vou jogar fora essa foto, vou deletar, não quero, não tem como recuperar ela. Calma! Coloca um preset para você ver. Vai dar um efeito totalmente diferente e você vai ficar apaixonada pela foto. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com as suas amigas. Agora todo mundo vai ter um perfil, um feed bem blogueirinha, com efeitos bem bacanas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.